OI AÍ TODO MUNDO Hoje eu vim aqui no canal gravar um vídeo com o pessoal aqui Estou aqui com o Kaique, o Joey, o Renan e o Luca Japa, Japa? Ah, seu nome é Japa, no documento tá com Japa A gente vai gravar uma palavra no funk Como que vai funcionar? Como que vai funcionar? Eu vou colocar aqui o vídeo Ninguém não sabe como vai funcionar, tá ligado? Eu vou colocar o vídeo aqui e aí vai aparecer a frase A palavra, no caso, e a gente vai ter um tempo só daqui da musiquinha pra adivinhar Eu vou falar a palavra aqui, tá? Zé Conheci um Zé Troquinha Tenho certeza Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Se pegar a novinha, vou virar um Zé Troquinha JIN 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 PODE ESTÁ ENCIMA DE MIM DEMO SENHORI, DEMO SENHORI É, tá muito fácil A gente acertou em um segundo Uma próxima Conquistou Você me conquistou Você me conquistou Me conquistou Mas esse é funk? Mas esse é funk? Mas esse é funk? Só eu que não conheço essa música É o funk da música Você me conquistou Que que tá acontecendo aqui, velho? Você me conquistou Só eu que não conquistou Meu Deus É esse Bruninho É o Bruninho ROLAR! A próxima é ROLAR ROLAR E vai rolar a festa Vai rolar Foi o funk Foi o funk É o funk É o Invesangão Esse que que é o Valeu de sofrer Deixa rolar É o meu poder de des Quem é esse que que é o Eu não conheço Eu tô legal Inveja Pra inveja é tchau, tchau Tchau, tchau Tá muito fácil Olha o Jojo, não sabe nada Eu odeio essa música Eu não gosto da música Próximo, próximo Chegou 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 no baile Chegou no baile Da canhota Olha aonde nós chegou Próxima Seguinte Malandras Essas malandras Açaiadinha Mas não é malandras Açaiadinha Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, dáu Vem pra babelar Não nos humilha, Caíque Vai Próxima Malicioso Meu jeito É malicioso Carraço gostoso Vai se me grudar demais Não cai fora Russo, dá de russo Vai Russo Malicioso Carraço gostoso Mas se me grudar demais Não cai fora E se que é prioridade Olha que moleza Vai Próxima Elipa No Elipa Baile de favela E aí? Nota A próxima Notas Nossa Não, é contando os plaques Não é nota Contando as notas Nota Nota Dentro do Contando as notas de cem Porra Contando as notas de cem Dentro de Que a favela Nem tem direito Infelizmente o dinheiro Tá fácil É, mas não tem jeito Mas é São Paulo Capitão das notas Falou de nós Às vezes me até chora Próxima 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 Arquiteta Arquiteta Mano, ninguém é pedreiro aqui Quer ver? Aí todo mundo conhece a música Aí todo mundo conhece a música Com certeza Então canta Ah, tá Nossa Ah, tá Ah, tá Ah, tá, mas enfim Receita 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 Eu sempre durmo sozinho, gente Ai, meu Deus Engraçado como a vida é, né Vai, a próxima Reboladinha É Miss Loma, certeza Dá uma reboladinha E para Olha só dessa menina É da Miss Loma, velho, não é? A da Copa também fala reboladinha Acho que é do Quevinho Acho que é do Quevinho A da Copa também Dá uma reboladinha Preparar Olha só dessa menina Preparar E saia do seu comum Hoje ela dá pra Copa É uma? Já não mata, filho Já não mata Vai, vai É próxima Verdade Aquela lá do Quequão Conheci a liberdade Amor de verdade Amor de verdade Amor de verdade É Nem senta risa É Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se divertir Arrigar o seu olhar Se encontrou o meu Meu coração É perto do seu Então foi isso o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já mete Dá uma chinelada nesse like Chinelo like, galera Instagram da galera Vai tá aqui na descrição Vai espirrar Não, não, não Não, não Espirra Vai dar Espirra Não Doença do pato Doença do pato Não esquece Tchau Gente, calma